Nem sono, nem muito o vinho é o samba de uma noite só Quando eu te falei, me telefona, eu quis dizer, me telefona, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, me diz agora o que é que eu faço nessa hora sem um beijo teu Tudo bem, Maria? Tudo bem, Rodrigo, e você? Podia estar melhor Me deixa em paz, tá? É impressionante como você é frio Eu frio? Não de mordo algum Você sabe quando eu fico perto de você assim, encostado Fico pegando fogo, né? Tô com saudade de você Como você é a cara de pau, viu? Vem cá, você não vai perguntar para o seu filho, não? Claro que eu vou perguntar por ele Só tava querendo te cumprimentar direito Pois é, o jeito que você merece Me solta, me solta! Só depois que você me deu um beijinho Eu sei que você tá louca por mim, eu sei Você tá muito enganado Paciência tem limite E a minha acabou faz tempo Eu duvido Eu sei que você me quer Não quero Mas não quero mesmo O que você acha, Rodrigo? Que eu vou aceitar esse seu namoro público com agora Como se isso não fosse nada Eu tô grávida Eu tô esperando um filho seu Um filho que você não se interessa Claro que me interessa Me interessa por ele E por você Olha só Mas eu não vou mais cair nessa sua conversa, não, viu? E eu tô cheia de coisa pra fazer Dá licença, deixa eu liberar esse negócio Amara, você me ama E você tá louca por mim Eu te amo, Rodrigo Eu sou louca por você E agora você vai implorar pra eu te dar um beijo Me beija Eu tô implorando, Rodrigo, me beija Você tá pedindo um botão do jeitinho Eu vou fazer a sua vontade O seu amor de sedução Eu me perdi Sinto meu coração Querer Sinto fluir Quando se encontra uma paixão Melhor eu sumir Fácil entrar na solidão Quero sair Você não pode imaginar O que foi? Por que o levador parou? Porque eu apertei o botão Safado Você tá namorando agora Aquela feiticeira que te hipnotizou Mas eu nunca te esqueci Nunca Eu tô esperando um filho teu E você me troca por outra Meu? Eu não te troquei por outra Foi como você disse Eu não tenho culpa Eu fui hipnotizada Você só não consegue o que você quer, né? Cachorro Safado Dança a boquinha pra mim, vai Dança a boquinha pra mim, vai O que que é? Rodrigo, seu cafajeste Safado Que avião Gostei dela Gora, espera Deixa eu te falar Calma Me esquece, Rodrigo Gora, espera, Gora Gora Deixa ela aí, Rodrigo Isso podia ter acontecido Melhor assim Você tem que ser meu Meu Não dela Que ódio Eu vou ao banheiro Tô um pouco apertado Gora Eu acredito que você tá apaixonado de verdade por esse cara E deixa, Metamorfo Eu posso acabar com ele, se você quiser Não, Meduso Não será preciso Eu mesma vou resolver essa situação Você tem que ficar comigo Não com esse otário Do seu Rodrigo Maia Por favor, Metamorfo Não é hora pra insistência Agora me faz o favor E volte a assumir a forma do doutor César Porque aqui ninguém pode saber que você é você Você é o doutor César, entendeu? Depois que você aprontou com essa família, meu amigo Eles nunca iam aceitar você como presidente da progênese Sem problemas Eles vão me aceitar, sim Porque afinal, eu sou o presidente da progênese Agora vamos pra reunião Isso, isso Agora temos que ser racionais e frios Temos que acalmar o povo, a sociedade É, estão todos apavorados do surgimento dos vampiros, lobisomens Dos mutantes perigosos, sem contar os outros Nem a Silvana pode saber da nossa trama Nem ninguém Pra todos os efeitos É o doutor César que está aqui Com o anúncio da vacina, da cura Todo mundo vai ficar mais calmo É, e aí ganharemos tempo pra nos organizar Antes que todos comecem a perseguir os mutantes Gorg, minha deusa Esses problemas todos nós podemos deixar pra depois Agora vamos pra reunião Vamos, mas cuidado, Metamorfo Muito cuidado pra que ninguém perceba que você não é o César de verdade Tudo vai funcionar muito melhor se a família Maia não descobrir que o verdadeiro César está preso na ilha No laboratório secreto da Júlia